Hei 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 pessoal, vamos começar hoje com a nossa daily run, vamos ver a série que tinha que ser esse cara Vamos ver né, se a gente consegue Nossa, o Lost é normal ainda, problemático, até eu lembro Hã Espere o jogo, espere mesmo Espero que os itens sejam bons Virgo Vamos ver Baby provavelmente Vou pegar Vamos ver Talvez não, vamos ver Vamos ver se consigo dar roll Midas touch Inútil pra gente Vamos ver que eu pego o modo Leaf Tadam Tadam Range up Rock Rock Não, não, não Vamos ver se vai vir um health up aqui, o que vai vir O que vai vir Vamos soltar o Steven né, não o Little Steven Qualquer um dos dois eu pegaria Mas eu preferia o outro Tudo bem, tenho mais uma chance de roll aqui Blood Puppy Esse sim vai me matar né Esse sim vai me matar né Ele sim vai me matar se eu pegar Black Candle Black Candle Black Candle Eu gostaria muito de pegar o Black Candle, mas o jogo não Me matar Ok Bora Por enquanto bem mais ou menos A loja está ruim, mas não me interessa no momento A loja está ruim, mas não me interessa no momento Sério? Sério? Acho que eu devia ter Dado roll once né Mais um range up Mulligan, ok 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 Como que não estourou os vasinhos ali meu? Ok Ok Não tenho bomba nenhuma Ok Ok Não tenho bomba nenhuma Tire rate Ok Vamos ver o que temos aqui Perder probabilidade das salas de anjo Por conta desses negócios aqui Não... Não, obrigado Bora Bora Talvez eu devia ter pegado a moeda Mas... Vamos aí Aqui Bomba dourada, ok Talvez eu venha brincar aqui depois Nice Perder uma chaga Perder uma chaga à toa Não gosto desse item Esse é um puta de um item Vou ficar com ele aqui Eu vou ficar com ele Só usar nessa sala Ou não nessa E aí 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 Pra usar uma vez Que seja Mongo, baby Ok Mas dessa vez você copia Não tá copiando, velho O tiro dos... Agora tá Vai entender Mas isso não tava Oh Stopwatcher Por favor Por favor Por favor É Mas... É Mas alguns rolls também Não é aqui, ok. Alô! Devil Bagger não vai me ajudar em nada, né? Voltava agora... Opa, tem esse aqui também, né? E elas são interessantes também, né? Por que não? Ok... O que a gente tinha aqui mesmo na loja? Um range up, né? Se não me engano... Acho que eu não quero um range up, não. Bom, se a probabilidade mais precisa não deu certo, talvez seja aqui ou aqui. Nada de interessante, vambora. Por enquanto uma run decente, mas nada extraordinário. Não veio sala especial... Curse of the lost... Você fica aí para quando eu precisar de você... Eu quero ver a loja primeiro... Outro Não! Vamos ver qual item aqui... Cartas, ok. Justice invertida faz o que mesmo? Eu não me lembro. Putz, eu não gosto desse boss, cara. Acho que é um dos bosses que eu mais odeio no jogo. Não sei porque, eu sempre morro. Eu sempre tomo dano contra ele, cara. Regimen é inútil. Quero esse aqui mesmo. Dois de copas. Esse aqui. Dois de espadas. Esse aqui solta os baús, né? Se eu não me engano. Dei sorte de vir item. Mas dei sorte de vir isso aqui. Ok, mais um baú. Lovers. Esse é o que tira minha vida, né? Pra spawnar. Vamos lá. Vamos lá na sala secreta. Red key. O que seria interessante, mas acho que não suficiente. Red key seria interessante, mas acho que não suficiente. Não tem nada por aqui. Toca voltada, não tem problema, não tem problema Vamos aí Vamos pegar aqui, eu estou morto, para pegar os itens Vamos aqui para baixo primeiro Volta lá de novo Cara, você já rogou Você está atirando, que veio duas vezes o mesmo item Fala é assada Fala é assada Claro que ia sugar né Vou pegar para cima primeiro Eu tenho quase certeza que ele não me mata Não sei se eu quero arriscar não Tem uma pila, só que eu posso pegar as pilas Eu sei, não tenho nada para dar roll, mas eu posso ir brincar lá no... Como chama? Aqui no arcade Vamos ver E aí, desgraçado Tá falando sério, meu Vaga logo Ai ai, não... Enfim Blue map Ok, vai Vê se eu vou estourar para aumentar a minha chance Vou voltar aqui muito provavelmente Mais um baby É conjoined né Meu dano agora está ridículo Beleza Vamos lá Vamos lá Eba Quer saber Por que que ele não morreu? Por que que ele não morreu? Por que que ele não morreu? WTF foi isso velho? Metei a carta na cara velho Ah, vá para o inferno Puta raiva velho Puta raiva mano Ah, vá cagar então, vá Ah, o que eu queria fazer é esse Ultra Hard Realmente é difícil se eu não me engano Ah, me deu 2 Ok Por que que ele tenha me dado 2 Eu vou Tentar Vamos ver Vamos ver Não foram 2 Swings né Então Vamos ver Vamos ver aqui Nossa Senhora Sério? Sério jogo? Vamos lá Ok, ok. Existem Soul Hearts, então? Ah, ok. Esperava que eles não existiam. Ok, ok. 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 Oh, 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 oh. Ah, oh, 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 oh. Até a bíblia eu ia gostar de pegar fora, é verdade. Esse é ruim não. Cara, mas os Tinted Rocks não jogarem so hard tem umas coisas que flops ter. Sacanagem. A loja acho que não me convém. Vamos lá. 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 Hum, vale a pena. Vamos ver, vamos ver. E tem... Nice! Ok, já estou um pouquinho mais seguro agora. Estou um pouquinho mais confiante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que não. Tô perdido, não sei direito onde eu tô, mas... Tô perdido, não sei o que eu tô, mas não sei o que eu tô, mas não sei o que eu tô, mas não sei o que eu tô. Tô perdido, não sei o que eu tô, mas não sei o que eu tô, mas não sei o que eu tô, mas não sei o que eu tô. Essa sala não foi simpática nem um pouquinho. Acho que recarrega quando eu atiro. Entendi. Agora entendi como funciona esse item. Ok. Mais rápido eu atiro, mais rápido eu recarrega. Faz sentido. Não, meu. Por que você se explodiu? Tô perdido. Tchau. 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 E... Uau! Cara... Que filha da mãe, como é que vem esses dois juntos? Ok, 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 ok. Eu não sei se esse cara pula ou não pula. Ok, por favor me salve. Por favor. Não! Uau! 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 Fica da Mãe cara! Essas minhocas são muito ordinárias! Achei os bosses! Se for nos bosses, eu perco os itens! Maravilha! Tenho uma noção mais ou menos de onde ficam os itens, isso é bom! Ah não! Não! Essa porcaria da gosma! Sacanagem! Não! Ok! 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 E nunca mais chegou nenhum item! Tem uma loja! Ok! Ok! Um deles! Vamos ver o que tem na loja! Heart Rig! O que seria diferente? Só porque é minha última loja! É uma loja! É uma loja! É uma loja! É uma loja! Obrigado! Estou perdida! Estou perdida! Estou perdida! Estou perdida! Estou… Ah não! Por que eu tomo dano? Desgraçado! Não, meu! Não, meu! Sem comentários, velho! Não é acreditável isso! O cara não dropou um coração, velho! Tudo isso não é impossível dropar corações nesse desafio. Bom saber... Nessa situação, meu! Vamos aí! Vamos lá! 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 Quero vir para voltar agora, eu tenho que ir. Quero vir para voltar. Incrível! Você precisa ir! Você precisa ir! Aranha! Sai! Para o seu trabalho! Acho que era por aqui. É, por aqui. Agora para cima. Vamos transportar para outro lugar do surdo. É isso aqui mesmo. Ok. Range e Luck. Red Mom pelo menos. Que beleza não! Não vi nada. Ah, tá. Já estou indo fazer o que eu vi. Aham, claro que estou. Esperamos, fila da mãe. Hmm... Curse of the Labyrinth. Aqui eu gostaria de achar já direto o boss, se possível. Onde veio esse Soul Heart? Não sei dizer. Mas não estou reclamando não. Esse aqui é do Polaroid? Polaroid da Soul Heart? Eu não lembro disso. Eu acho que estou indo para o seu lugar. Onde eu fui? Onde eu estou? Onde eu estou... O que eu estou fazendo? Completamente perdido. Ah... Eu acho que fica curando os outros. Parece na minha frente mesmo, desgraçado! Já está fácil se eu entro. Para cá talvez? Não. Aqui foi de onde eu vim, vamos ver se tem alguma coisa para cá. Já tem. Ok, health up! Eu não quero ir para baixo. Pila, não! Era aqui, beleza. Menos mal. Ok, um já foi. Não, meu! Primeiro boa. Eu adoro o coração, né? Que legal, não? Ok, vou fazer o rush? Meu! Bora! Bora! Meu Deus cara, calma aí. Que sala foi essa, mano? Já não sei mais nem onde eu estou. Perdidaço. Não é por aqui. Não é por aqui. Eu acho que o cubo... A bola de bandeira que me salvou ali porque... Fiquei travado no que, velho? Ah, o bagulho está me puxando. Desgraçado. Simplesmente eu não conseguia me mover, meu. F***. Legal, hein? Que legal! Hahaha! Eu vou te mais sobre isso. Agora que você vai me dar isso? Ok, por favor. Ok. Legal! Tem muita alternativa, né? Por aqui eu tenho essas opções que eu não vou conseguir ver o que são. E aqui é tomar dano, cara. Ah, meu Deus do céu! Vou deixar ele matar, né? Lich, faça a sua parte. Vai, por favor. Lich! Lich! Ah, vá pra puta que pariu! Se a gente não mata nada, velho! Cara, um de vocês fez isso aí! Na boa! Lich tá fazendo o que? Ah, ele tá atrás do boss. É claro que ele tá atrás do boss. Ele não estaria atrás do boss, né? Então... Tem alguns aqui que eu quero que você mate! Lich! Por que que você não tá recuperando a vida? Ok. Era isso que eu queria, uma sala dessa. Vai! Lich! 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 A questão é, é o suficiente de vida? Eu acho que não. Ah! Você precisa ir, cara! Botando bomba de fogo? Não! Não, 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 não! Mas... Eu vou caminhar com ela. Ah! Depois eu não vou conseguir achar, né? Depois eu não vou conseguir achar, né? E aí... Vai, Lich! Lich! É! Lich! E aí... Lich! Passa-me o favor, Lich. Perigoso. Vai, Lich, vai. Passa o seu trabalho. Ok. Salvo brutalmente pelo Lich, hein? Se eu conseguir vencer, né? Já era pra eu estar morto faz tempo, se não fosse eu. Por favor, cara, me dá alguma coisa que preste! Possível, velho! O que é isso aqui mesmo? Uh, Mr. Mega, ok. Talvez minhas bombas ajudem contra o Tata, mas... Sei lá, não. Eeeeeebaa! Cara, o que você tá fazendo? Por que que você tá... Ok. Ok, ok, ok. Vai lá, Lich. 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 Eu sei que vai demorar, mas você vai ter que matar, velho. Lich. Lich. Para de graça, desgraçado! Vai no bicho! Lich. Ah, meu Deus do céu! Lich. Ah, meu Deus do céu. Lich. Muito obrigado! Hahaha! Um de vocês seria bom se fosse. Cadê o Leite? Vai Leite! É isso que eu quero. Ficar farmando vida com vocês, extraordinário. Yep. Não tem nem o boss para matar aqui. Eu ouvi isto. Não. Ok, não sei se eu ganhei muito mais coisas para ir contra o Satan, mas vamos aí. Para cá talvez não, aqui já fui. Vamos lá para cá. Ué, não sei, estou perdido. Hum, tinha mais coisas ainda. Ok. Ok. Fui para baixo, acho que fui para baixo ainda. Mais velocidade ajuda com certeza. O que tal você morrer? Isso é meio rápido demais do meu gosto. Por favor, por favor. Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?